Fala galera, meu nome é Ilana e sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto, e o primeiro link que estará na descrição desse vídeo é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. Vamos ao vídeo. Meus amigos, as stablecoins privadas emitidas por instituições bancárias, que serão utilizadas como moeda corrente a partir da implantação do real digital, não precisarão ter lastro na proporção de 1 para 1 com a CBDC brasileira, informou a reportagem do Valor Econômico. Entre outras coisas, estipula critérios para o cálculo dos requerimentos de capital mínimo para cobertura de riscos de crédito de mercado e operacionais. O objetivo é garantir que as instituições sejam capazes de absorver possíveis desfalques, como os motivados por eventos conhecidos como corridas bancárias, que se caracterizam por uma demanda concentrada de saques por parte dos clientes. A submissão do Banco Central será o grande diferencial das stablecoins emitidas por instituições bancárias de stablecoins privadas, como o Tether, o SDT e o Terra, o SD ou o STC. Para a legislação em vigor, os bancos se valem de um expediente conhecido como multiplicador bancário, e que funciona da seguinte forma. Sempre que um cliente faz um depósito, o banco utiliza o recurso captado para fazer um empréstimo, depois de destinar uma parcela para o depósito compulsório no Banco Central. Os fundos emprestados voltam a se tornar um depósito bancário, reiniciando novamente o ciclo e fazendo com que o depósito original se multiplique. A possibilidade de fazer vários empréstimos permite que o banco alavanque suas operações. De acordo com o Banco Central, o mesmo sistema será replicado pelo real digital. Após captar recursos de clientes, os bancos poderão emitir suas próprias stablecoins, deduzindo o depósito compulsório. Essas stablecoins entrarão em circulação e, eventualmente, se tornarão novos depósitos, que, por sua vez, permitirão a emissão de novas stablecoins, replicando o ciclo de criação do real convencional. E, em resumo, as stablecoins privadas não serão lastreadas na proporção de 1 para 1 com o real digital, mas terão o Banco Central como instituição garantidora. Embora baseada no Comitê da Basileia, essa prerrogativa é contrária ao cerco regulatório que tem se formado sobre os emissores privados de stablecoins pareados com o dólar. E, pessoal, cada dia que passa, eu só vejo mais absurdos. Quer dizer que as stablecoins privadas não precisam ser lastreadas no real digital, porque o Banco Central está dizendo que ele se responsabiliza, que ele garante, ou seja, que ele cobre. E, realmente, imprimindo dinheiro, fabricando o CBDC, vai ficar, realmente, muito fácil. Por isso que o uso de Bitcoin e criptomoedas se faz cada dia mais necessário. Constantemente somos expostos à promessa dos bancos, extremamente alavancados em prestando um dinheiro que não tem e lucrando juros. E a tendência da desvalorização da moeda fiduciária só fica mais evidente a cada dia. Ninguém manda no Bitcoin. Ele é caótico, ele é volátil, em um curto prazo, mas em um longo prazo no mundo onde as coisas são cada vez mais incertas, onde a confiança é o que move a moeda emitida por bancos centrais e, por sua vez, é constantemente abalada. O Bitcoin que tem suas regras escritas em pedra e que ninguém pode mudar, cada vez ele se aprecia mais de valor e fundamentos.